Se eu pudesse sentir a liberdade, a luz desistir se olhar, o fio dessa sombra que eu sinto. Se eu pudesse adivinhar, fazer o que faz, o que eu paverei é a voz de ti. Se eu pudesse adivinhar, fazer o que faz, o que eu paverei é a voz de ti. Se eu pudesse adivinhar, fazer o que faz, O tempo vai passar, eu sempre vou levar o seu caminho, Você nasceu para mim 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 E você nasceu para mim A CIDADE NO BRASIL Eu sempre aceito e vou levar o meu amor O meu Deus por ser a terra Sempre a mim Sempre a mim Eu sempre aceito e vou levar o meu amor Eu sempre aceito e vou levar o meu amor Eu sempre aceito e vou levar o meu amor Eu sempre aceito e vou levar o meu amor